Salve, salve, galera! Eu sou o Léo, e hoje é dia de atualizar vocês de como estão as minhas leituras na Maratona Literária de Inverno 2015. Antes de eu mostrar pra vocês quais livros eu li nessas últimas semanas, eu gostaria de dizer que foi muito sucesso, eu consegui ler os livros que eu queria, eu também fiz algumas trocas na minha TBR durante essa maratona, então eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Gente, eu tô muito feliz, por quê? Porque, novamente, sucesso e, meu Deus, este mês está, assim, espetacular. Eu comecei a segunda semana da Maratona lendo o Desafio de Ferro, da Cassandra Clare e da Holly Black, e, assim, foi um livro que eu gostei bastante, mas eu não aconselho vocês a lerem ele durante uma maratona, por quê? É uma leitura bem demorada, os personagens e todos os acontecimentos são bem lentos, você vai se apegando aos poucos a cada um deles, e Cassandra Clare tem uma narrativa já, assim, com capítulos grandes, com muita descrição. Eu não gosto muito da Holly Black, eu já tentei ler outro livro dela e, assim, tive que largar, porque ela é muito chata e eu não consigo me apegar às coisas que ela escreve. Sim, eu li só um livro dela e já não gostei, pra mim basta, não é mesmo? Cassandra Clare, eu acho que mandou muito bem. A gente não tem como saber se uma escreveu um capítulo, se elas escreveram juntas, em alguns momentos, em algumas descrições de cenas, eu conseguia distinguir muito bem quem era a Holly Black e quem era a Cassandra Clare, porque temos diferenças, muitas, na verdade. Foi um livro que eu gostei bastante, é um livro que eu super indico pra vocês, e, assim, gente, Desafio de Ferro foi um livro muito bom, eu gostei pra caramba da leitura, e eu demorei um pouco mais pra ler ele, tipo, acho que eu fiquei uns quatro dias, mais ou menos, só nele, e já tô querendo o próximo, porque não sou obrigado a aguentar esse final e não ter o segundo livro aqui em casa. Depois do Desafio de Ferro, a minha próxima leitura seria Amaldiçoado, do Joey Hill. Esse livro aqui tá no projeto do Trouxa Viajante, então eu tinha que ler ele. Eu falei com o Vic e ele disse pra mim que era melhor eu deixar esse livro pra ler depois da maratona, porque, assim, como é um livro que a gente tem que fazer anotações durante a leitura, ele disse que eu ia acabar me prendendo demais em fazer essas anotações, e a leitura ia demorar um pouquinho pra fluir. Aí ele falou pra eu ler depois da maratona, e eu fiz essa substituição. Eu troquei Amaldiçoado, do Joey Hill, por Um Conto Sombrio. Esse livro aqui vai trazer várias versões da história de João e Maria, e é um livro, gente, muito, muito legal mesmo. Eu não me arrependi de ter trocado Amaldiçoado por Um Conto Sombrio dos Green. Eu achei o início dele um pouco chatinho, mas aí com as versões que o autor foi colocando, com o humor que ele tem, é uma coisa sensacional. Porque, assim, gente, esse livro aqui, ele reconta a história de João e Maria de várias formas. E o autor, ele acaba contando a história da forma normal, mas aí, de repente, ele para tudo que ele tá contando pra você, e começa a colocar alguns detalhes a mais, ele meio que conversa com o leitor. E isso foi sensacional, foi o que mais me deixou feliz durante essa leitura. Então, O Conto Sombrio dos Green foi o último livro que eu li na segunda semana da maratona, e assim, sem arrependimentos. Depois que eu tive boas leituras na segunda semana, me veio aquela coisa na mente de, Não, acho que eu vou dar mais uma chance pra Vez da Minha Vida, porque, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo de atualização da maratona, eu não queria abandonar ele. Eu escolhi ele na minha TBR, então eu realmente ia deixar ele na minha lista. Mas o que aconteceu? Eu não deixei. A Vez da Minha Vida está fora da minha TBR, oficialmente. Eu não vou ler mais ele na maratona. Eu sei que eu deveria dar mais uma chance, as coisas podem fluir muito bem, mas eu não tô com paciência pra livro que me atrase a vida. Bom, gente, uma chance pra vocês acertarem por qual autor eu troquei a Vez da Minha Vida. Vamos lá, tô esperando. Exatamente. Troquei a Vez da Minha Vida por Cidade dos Anjos Caídos, da Cassandra Clare. Gente, eu gostei demais desse livro. A narrativa da Cassandra tá muito melhor do que no primeiro livro, que é Cidade dos Ossos. Eu consegui perceber que ela foi se aperfeiçoando na escrita, que os personagens dela acabaram ficando muito mais próximos da gente. Fiz uma troca muito bem sucedida. Os Instrumentos Portais Cidade dos Anjos Caídos eu gostei demais. Vocês percebam como a minha lista de leituras mudou bastante desde o primeiro vídeo da TBR. Eu acabei adiantando alguns livros, porque a Vez da Minha Vida, ela acabou empacando algumas leituras. Então, o que eu fiz? Eu fui deixando ela de lado e puxando outros livros que estavam, tipo, na segunda semana ou na terceira semana. Aí, o que aconteceu? Chegou pra mim essa semana, Para Onde Vai o Amor, do Carpinejar. Esse livro aqui é um livro de crônicas dele, e tem várias crônicas que falam sobre as várias faces do amor, que o amor não é uma coisa só. E isso é muito legal. Eu amei demais esse livro. Eu indico pra todo mundo Para Onde Vai o Amor, por motivos de... Vocês precisam saber Para Onde Vai o Amor. Trocadilho ruim. Meu Deus. Bom, gente, essas foram as minhas últimas leituras. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou ler nessa última semana da maratona. Eu tenho aqui dois livros e uma HQ, mas é bem provável que eu não vá conseguir ler esses dois livros. Eu vou começar essa última semana da maratona lendo Quarteto Fantástico e Imaginautas. E é uma HQ que eu tô bem ansioso pra ler. É a última HQ que eu tenho aqui na minha estante. Inclusive, eu anotei várias sugestões que vocês deram pra mim no vídeo da HQ de The Flash. Então eu vou procurar de novo essas sugestões pra poder comprar as próximas HQs pra eu ler. Depois de Quarteto Fantástico, eu vou ler Sol e Tormenta. E eu pretendo terminar ele. Eu tô na página 56. Eu acho que eu vou conseguir finalizar ele nessa última semana da maratona. E aí, o último livro que eu pretendo ler nessa semana da maratona é Boneco de Neve, do John Nesbola. Ele tem mais de 400 e poucas páginas. É um livro policial. Tem que ter um pouco mais de calma pra ler. Ele falou aquele que leu Garota Exemplar em menos de 48 horas, não é mesmo? Mas aí eu vou ficar feliz da mesma forma porque eu vou fechar o mês com 9 leituras se eu contar Sol e Tormenta finalizado nessa última semana da maratona. E assim, o mês de julho foi muito bom. Muitas coisas boas aconteceram. E isso acabou refletindo nas minhas leituras. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, tem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam pra receber os próximos vídeos. E a gente se vê em breve. Tchau!